Quem ousa? Mano, não me acordes por favor, meu Eu avisei, meu Acabou a palhaçada porque eu vim fechar o circo A tenda vai abaixo, isso é só tesão do mijo Artezão no meu ofício, para todos os efeitos I will not miss you, pronto, eu disse-o Porque é importante a fala, não vale a pena Tentar tapar o elefante na sala Podes fit, peito feito, leva as verdades na cara Eu é que não vou ser um grão de areia no Sahara Sou ferida que não sara, não para a investida Vem vestida de vingança, tira o sangue da camisa Sonoridade suja, mas a rima vem tão limpa Com a maneira de confundir, seja o que for que eu diga E eu sei, sou um caô com má ferida Pois bem, é que eu talvez não consiga Estar sempre assim, mas disfarçar não é vida Para quem morrer por dentro enquanto o meu lábio sorria Assim morro para fora no formato de um CD Aprendiste conformado ou reformado do que se vê Espírito ET, a galáxia que se rende A minha influência e nem vês renda no IG E que é? Não podes parar o drop? Aniquilei as falhas, não podes parar o prop? Tu vives no Matrix, não podes parar o shot? Fica lá com os teus referões e com a garrafa do xarope Xarope! Esta linha que nos separa é soltada Para distinguir qual de nós é que te engarra Tu nem tens unhas, tens um burro que se amarra A tua frustração não se és nada Chupa! Tiram para eu ter calma, mas tenho um surto na alma Tenho este mundo na palma E o caminho é só um, estar parado não me acalma Eu nunca fui muito palda A tendência não me salva que eu tenho o meu próprio Uuuuuh Nanananananana Vou parar por aqui se é tique Porque se há coisas que aprendi na minha própria música É às vezes dar importância às coisas que realmente não são importantes O objetivo é olhar para mim Back to basics Let's go Again, Utterson went to visit his friend Dr. Jekyll He suspected that Dr. Jekyll Had helped Mr. Hyde to escape When questioned, the doctor replied In a strange, wild voice That Mr. Hyde had gone forever Hyde will never return On the desk was a letter addressed to Mr. Utterson In it, Dr. Jekyll tried to explain himself He said he believed that inside every human being There was a good side and an evil side But after a time Jekyll found that he liked changing into Mr. Hyde He enjoyed being bad He became more and more violent and cruel He took pleasure in hurting innocent people He marked how great it seemed Lub Catch But he stayed against swimming He believed that the riders were not He believed that Mr. Utterson Were torn Inspirable He lent On the desk's So And H Obrigado.